E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World A10-C2, Tucker Killer, matador de tanque pessoal. Durante esse mês e essa semana eu vou refazer vídeos do A10, então resolvi postar aqueles vídeos que vocês usam mais, né? Estamos na fase do armamento da fase da CBU. Deixa eu mostrar o manualzinho aqui. CBU 103, vamos lançar elas na configuração padrão, na configuração padrão, que tá o default dela lá, pra ver como é que ela funciona. E depois vamos fazer uma alteração dela. Copiou, pessoal? É, deixa eu ver qual é o alvo pra facilitar a vida. Vai ser coisa simples, porque não dá pra pegar muita coisa com ela não. Então eu vou colocar um caminhãozinho e dois soldadinhos. Possível, né? Com a bomba daquela... Como ela só lança só uma no modo CCRP, é bem provável que eu vou fazer duas passagens. Se ela conseguir o resultado que eu quero numa passagem, melhor. Caso contrário, eu tenho de voltar. Por isso, acompanhe aí. Vamos naquele esquema. Let's fly! Vamos voar! Let's fly! Beleza, beleza. Só configurar umas coisinhas rápidas aqui. Espera aí, você não! Você sim! Você não! Sai! Ok! Ensoi! Vamos lançar o TGP pra lá! Olha lá! Aqui eu não vou precisar mexer no Slay, eu vou só ligar o laser. Nossa Senhora, o avô que eu tenho de mexer nisso aqui mesmo. Espera aí! Página 2. Coloquei oito no outro. Você pode usar esse aqui no teclado aqui também. Oito. Ok. Ensoi. Beleza. Vamos dar um zoom. Ok. Vamos tirar o sensor de navegação que tá lá. Vai ser no modo CCRP. Pronto! Dá tempo de configurar? 16 milhas. Vamos ver. Eu disse que ia lançar ela no modo, do jeitinho que ela vem de fábrica, né? Vamos ver o inventário. No Profile ou no inventário que vê? Profile, filho. CB-103, aceitar. É assim que ela vem, ó. Isso aqui não muda. Esse aqui não muda. Isso aqui não muda. Então, ela vem a 1.800. 1.800. E o Wolf a 1.800 e o RPM 1.500. Ou seja, ela vai abrir em cima do avô a 1.800 pés e vai ter um raio de abrangência de 1.500. 1.800. Deu pra pegar, é, pessoal? Vamos lá pra baixo? Esse é o soldado ou o caminhão? Esse é o caminhão. Soldado, soldado, caminhão. Bem provável que ela deve matar o soldado. E o caminhãozinho não. Vamos deixar nessa foto aqui. Dá pra pegar, é? Beleza. Fica aí. The S-Word é... CB-103 no modo CCRP. Ela só é lançada desse jeito. Ou seja, uma por uma. Ela parece com a 105. Só que é uma diferença gigantesca. Acompanhe o canal aí que depois vocês vão ver quando eu postar vídeo da 105, pessoal. Se você jogar uma 105 em cima de um T90, rapaz do céu, morre na hora. Você viu o sensor dando uma ajustadinha lá? É, velho. Espera aí, só alinhar um pouquinho isso aqui. Se o lançamento não ficar bonito, ou seja, se não fizer o que ele quer, vou ter que fazer outra passagem, pessoal. Eu vou ver se eu lanço duas bombas, como todo o sistema CCRP, né? Lança uma e se tiver janela, lança outra. Estamos a 15 mil pés. Mapa de nevada. Que horas são? São 18 horas aqui no... Hora Local. Aqui, ó, cochete, ó. Ele vai até aqui e vai voltar. Quando tiver manhel aqui, você pode lançar tudo que você conseguir. Dá pra ver, né, nessa cena aí? Observe que o painel ainda tá em branco, né? Olha lá, manhel. Foi uma. Foi duas. Pode ficar branco. Vai descer do mesmo jeito. Vamos dar uma olhada nessa. As crianças aí. Vamos lá pra baixo. Caraca, velho. Não é que o trem funciona? O saudadinho foi o primeiro a cair, velho. É... Deu pra pegar aí, né, pessoal? Não vou nem fazer outro lançamento, não. Todo mundo morreu, filho? Eu acredito que esse caminhãozinho que vai demorar a explodir, viu? Pera aí, deixa eu voltar pra lá. Quando sair a mensagem aqui, eu vejo isso. Deu pra pegar aí, pessoal? Não precisa nem fazer outro vídeo, né? Olha aí, o que eu falei? Olha o dedo duro do DCS. A fumaça ali, ó. Tá vendo aqui no mouse? Deixa eu ver se tem um F7 aqui. Tem não, pessoal? Todo mundo morreu. Olha lá. Mostinho. Soldado. Todo mundo morreu. Só lamento. DCS World. A10, C2. Tanto é aquilo. Matador de tanque. CBU 103. Lançamento 100%. Deu pra pegar aí? Tenta usar 103 em alvos parado. 87 em alvos CCIP. Que você vai ter que você vai ter mais resultados. Eu fiz umas prévias aqui. Nenhum delas eu gostei, viu? É, pessoal. Antes de fazer esse vídeo aqui, andei fazendo uns. E nenhum dos vídeos eu gostei. Cada um pior que o outro, viu? Aí eu achei que era o DCS. Aí eu fui lá pro beta. A coisa lá tava pior. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer no modo mais simples, né? Vamos lançar no modo CCIP pra a 87 e a 113 no modo CCRP. Lancei só uma e resolveu a liquidação aí. Naquela esquema, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Não esquece de dar o sininho lá. O joinha do vídeo. E o principal. Não esquece de compartilhar o vídeo. Durante todo esse mês e toda essa semana, eu tô postando o vídeo do A10. Vai ter mais vídeo. Ainda tem que fazer da 97 e a 105. É isso mesmo? Você vai ficando velho esquecendo das coisas. É, da 97 e a 105. A 105 é pra alvo parado. Agora a 97 você pode lançar de qualquer jeito. Se eu não me engano, a 97 eu consigo lançar até... Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo antigo que eu fiz. Que é lançar numa estrada. Você lança várias 97 numa estrada. E vê se pega os alvos. É complicado fazer o vídeo. Mas acompanha aí. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.